Opa Forever, muito obrigado pelo convite Foi realmente muito bom Mas tu sabes que a viagem até Portugal é muito longe Então eu preciso de um pouco de comida Porque eu estou cheio de fome Não tenho mais nada comigo Não sei não, só porque você foi meu escravo Vou te dar uns bitinhos, pode pegar Obrigado Forever, então A gente vê-se na próxima, talvez em Portugal Vamos pensar no seu caso Se eu te visito Obrigado por ser meu escravo Ainda mais que trabalhar de graça Então é isso Forever, tchau tchau, até a próxima Valeu mano, obrigado pelo seu trabalho Desculpa aí não ter despagado Depois a gente conversa mais Tudo bom, tchau tchau Bem meus amigos, pelos cálculos Devemos estar mesmo a chegar Finalmente cheguei em casa Foi muito longa a viagem Desde o mapa do Forever Quase já não tinha comida Infelizmente Infelizmente houve turbulência durante a viagem E eu tive que deitar fora quase todos os blocos Que eu roubei lá do mapa Do Forever Consegui aqui só algumas pepitas de ouro Verdade seja dita 27 pepitas já é melhor do que nada Então Já valeu pena a viagem Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 27 De Luiz Joga Minecraft E bem, traga então aqui Facecam pela primeira vez Exclusivo Não vai sair o episódio inteiro Eu só estou a gravar este pequeno trecho No início do episódio Porque o episódio que vocês vão ver agora Eu já o tinha gravado Mas eu não estava à espera que tanta gente Chegasse ao canal pelo Forever E atingimos a grande marca de 100 mil inscritos Gente, eu só vos tenho a agradecer Muito obrigado Por fazerem com que o meu sonho se tornasse realidade É algo incrível Eu acabei agora de gravar o especial 100 mil inscritos Vai sair esta quarta-feira Só vos queria convidar então todos a aparecerem Na quarta-feira Vai ser um episódio especial Fiz um projeto bastante grande Vocês vão também ver esse projeto No próximo episódio de Luiz Joga Minecraft Como é que eu fiz tudo Mas Foi um episódio bem porreiro Mostrei algumas imagens antigas Um pouco da história do meu canal E então Só vos queria fazer esse convite Desde já Muito obrigado E sejam muito bem-vindos ao meu canal E eu espero que vocês gostem do episódio Porque a partir de agora Foi tudo feito no passado Até já pessoal E bem meus amigos No último episódio Fizemos aqui esta farm de ferro No último episódio Fizemos farm de Enderman Nancy E também abóbora E hoje vamos Passar um pouco para Construção Mas não é bem construção Eu diria mais demolição Vamos voltar aqui com o projeto Da fortaleza do Sr. Creeper E vocês estão a ver Que está a faltar aqui já alguns blocos Porque eu na verdade Estive a fazer um pouco de trabalho Off camera E bem eu realmente gostava de cavar isto aqui Tudo à mão E dei aqui um pouco de trabalho Foram aqui algumas horas A cavar aqui A esta terra E realmente estes blocos aqui Todos minerados Seria muito bom para mim Porque vai me fazer falta Para futuras construções Mas a verdade é que eu Sinceramente Eu não me apeteço muito Estar a cavar isto aqui Vai ser até a camada Número 45 E eu neste momento Se eu vir aqui para cima Desta terra Estamos aqui na camada 64 Mas vejam só São aqui vários chunks E iria dar aqui algum trabalho Seria algumas horas Então como eu vou fazer Eu vou fazer isto aqui Dividido em duas partes Para que eu também consiga Recolher um pouco de itens Eu vou estar a partir Esta parte aqui Desta linha para trás Vou estar a partir isto aqui Com uma máquina de TNT E depois aqui Esta chunks Depois destas chunks Aqui por trás da fortaleza Vou estar a partir à mão Visto que já fica um pouco arriscado Com uma máquina de TNT Pode explodir aqui o fortaleza E tudo mais E eu não quero isso Então Eu fui à procura de alguns slimes Lá no Pantan E eu já tenho algumas bolinhas Este aqui foi o resultado final Consegui aqui mesmo bastante Já está aqui para fazer Quase duas chunks de blocos Que são mais que suficientes Para este projeto E agora está na altura De fazer uma máquina E é a mesma máquina Que eu utilizei Para fazer o perímetro No ultim mapa Quando eu fiz a farm de slimes gigante E bem Eu não posso fazer aqui A máquina de slimes Numa altura qualquer Porque se eu fazer ela aqui Bem baixinha Vai quebrar até a bedrock E eu não quero isso Eu quero que quebre até a camada Número 45 Então eu tive que fazer as contas Eu acho que aqui é mais ou menos Uma altura boa Para começar a fazer aqui a máquina Eu para fazer esta máquina Também vou precisar De um bloco de coral E não é o bloco de coral normal Eu vou precisar Daquelas plantas Que costumam estar ao pé do coral E eu acho que com uma tesoura Já é possível apanhar aquilo Então vamos seguir aqui Eu realmente tenho aqui Um coral perto do mapa Mas já não me lembro Onde é que é Tenho andado aqui à volta E vejam só quem Que eu encontrei aqui Os nossos velhos amigos Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Ainda não vai ser desta Eu acabei de chegar aqui Uma vida Que logo nos primeiros episódios Houve uma invasão E está agora aqui Os riders É agora que tenho aqui Armadura um pouco melhor Eu queria tentar Ganhar aqui esta batalha Opa Conseguimos aqui a vitória Muito bem Muito bem Vamos pegar então aqui Nos nossos portenses Ainda está aqui este vex Maldito E vou até lá em baixo Vamos colocar então aqui O peitoral Já os achou para mim Isto aqui já não é necessário Muito bem Colocar aqui as jazitas E vamos por o nosso foco Que é ir buscar o coral Estou-me aqui a distrair Muito rapidamente Mas já agora Aqui a minha experiência Merecida E também aqui Algumas esmeraldas Temos então aqui O bioma de coral Eu já tinha dado aqui Está ali uma crafting table Mesmo ali E bem O que nós queremos É este bloco aqui de coral Que se apega aqui Ao lado do bloco É este aqui E eu não consigo Não me digas que eu não consigo apanhá-lo Com uma picareta de silk touch Ah ok Com picareta Boa Temos então aqui A gorgónia tubular Que é o nome aqui Esta Deste Deste tipo de coral Muito bem Eu tenho aqui dois Eu vou levar aqui vários Porque eu não sei quantas máquinas E que eu vou fazer Esta noite Vamos dormir aqui ao pé do senhor creeper Ah não 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 pode dormir agora Mostros por perto Não 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 Vocês não podem Considerar o senhor creeper Como um monstro Por que é que o jogo é assim Isto não Não devia ser permitido Mas bem Eu já tenho agora aqui Algumas redstones Tenho aqui os blocos Um pouco mais organizados Agora preciso aqui De um pouco de cobblestone E bem Vamos fazer aqui Alguns pistões Não vai ser preciso muitos Para esta construção Eu acho que o monstack Vai chegar perfeitamente E vamos depois fazer aqui Trinta e dois Ah Achas que isto aqui é justo Sim Creeper E vamos transformar aqui Metade aqui em pistões Adesivos Aqui os sticky pistons Outra vez Então meu Por que Por que meu Qual é que é Vossa coisa creepers O que vocês querem de mim Será que já posso gravitar aqui Pistões em paz ou não Vamos transformar Então aqui Trinta e dois pistões Em pistões Aqui Com o slide E bem Eu vou então fazer aqui O conceito da farm Eu tenho preciso de um TNT E vou precisar também De aqui de uma Aqui do muro Que eu já devo ter alguns Craftados aqui Quando eu fiz aqui a construção De certeza que eu tenho aqui Bom Se não tenho também Não interessa Eu vou craftar então Aqui seis Muros E vou também craftar aqui Um pouco de TNT Basta 3 a 4 blocos É só mesmo Para o exemplo Eu também vou precisar De um carril Mas não vai ser um carril Qualquer É o carril de detector Eu preciso de uma placa De pressão De pedra E seja É mais do que suficiente Agora sim Vamos partir para O conceito aqui Desta máquina O conceito é muito simples Vamos fazer aqui um L Com o slime E se calhar Eu preciso aqui De fazer de uma pequena Uma pequena plataforma Só para trabalhar aqui À vontade Agora vamos fazer aqui Outra Perto deste aqui Vamos fazê-lo aqui assim Bem já tenho aqui Esta parte errada Isto aqui tem que ir Um bloco mais alto Vai ficar assim E vamos fazer assim Ok Agora vamos tentar Colocar aqui O coral Neste bloco aqui Depois vamos colocar Um muro aqui E vamos colocar aqui Um TNT Aqui Agora só para completar É a minha partijada Isto pode Pode o TNT cair Vamos tirar isto aqui Agora só para completar Vamos colocar aqui O carril elétrico E vamos colocar aqui Um carrinho E bem Isto aqui está feito Vamos colocar aqui Um pistão Virado para aqui Aqui um pistão com slime Agora sim Posso assinar aqui a alavanca Isto aqui vai-se juntar Vocês estão a ver Aqui este slime Juntou-se com outra Agora cada vez que eu Fazer assim Um TNT vai-se duplicar Vocês estão a ver Lá vai um Ok Agora só Fazer isto aqui Várias vezes E ver se isto aqui Realmente só cabra Até a camada Número 45 Pelo menos já é o seu objetivo Não passar do 45 Opa Aquilo não era Suposto ir para lá E bem Vocês estão a ver Que o TNT Já não está a quebrar Mais terreno Nenhum ali E supostamente Aquela camada ali Deveria ser a 45 Mesmo que seja a 46 Até não faz mal Mas qualquer coisa É só baixar depois A máquina Um bloco Vou então lá embaixo Conferir Ora Supostamente este terreno Aqui é na camada Número 45 Vamos lá ver E 43 Certo Então eu vou até Que fazer a camada 129 Eu estava a fazer aquilo Na 127 Vou ter que subir Dois blocos E vocês estão a ver Que o terreno Fica aqui bem limpinho Não passa aqui deste bloco O que é ótimo E é mesmo Isso que eu quero Então A farm Que o Razor Que desenvolveu É um pouco mais complexa Que esta Utilize o mesmo conceito Mas a máquina Vai ter mais Umas opções E vai fazer com que A máquina Venha até cá ao fundo E quando chegarem Que ao fundo Vai ter outra máquina Que vai empurrá-la Um pouco para a direita Um pouco para a direita Depois vai regressar Para aqui Depois aqui vai estar Outra máquina Que vai fazer com que A máquina vá Um bloco para a esquerda E então a máquina Vai limpar aqui Este terreno todo Automaticamente Sem que eu me mexa E sim E sim É de pro player Então vou fazer aqui Um bocadinho de time live Porque vou construir aqui A máquina E depois vamos Passá-la Aqui no terreno Ver se ela realmente funciona Até já Bem a máquina Está pronta Ou quase pronta Só falta colocar aqui Os minecarts E a partir desse momento As máquinas estão prontas A funcionar Vocês também viram Na timelapse Que eu já fiz ali Aquelas pequenas máquinas E basicamente Elas vão fazer com que A máquina Quando chegar ali Vai fazer com que A máquina vá Um bloco para a direita Neste caso Para a esquerda Vai um bloco para a esquerda Depois retorna até aqui E pode chegar depois aqui Outra parte da máquina Que vai ficar aqui Vai um bloco Outra vez para a esquerda E assim sucessivamente Até limpar aqui O terreno todo Bem, primeiro de tudo Vamos só aqui dormir Muito rapidamente E depois vou colocar ali Os minecarts Que eu vou ter que colocar aqui De uma forma especial Se eu colocar diretamente No carril Vai dar a geneira E eu não quero que dê a geneira Mas também é bem fácil Agora vou ter que colocar aqui Um pistão Vamos tirar daqui Este bloco Assim Vou ter que voltar para aqui E vamos colocar aqui Um pistão Pode ser um pistão qualquer Vamos colocar aqui Este pistão Depois vamos colocar aqui Um bloco E vamos tirar daqui Este carril Opa Não é preciso tirar aqui Isto tudo Eu também Ah já fiz a geneira Qual é que foi o bloco Que eu parti Será que foi assim Provavelmente deve ser assim Se não for depois Eu logo vejo Mas bem Vamos colocar agora Aqui o carril Vamos colocar aqui O minecart E vamos fazer com que Isto aqui empurre Eu inventou o carril Este bloco de redstone E a máquina Automaticamente vai avançar Portanto vamos lá 3 2 1 Ok Primeiro take Primeiro take é errado Falta qualquer coisa Ok Falta duas coisas Primeiro delas São dois pistões Eu tenho que fazer aqui Uma pequena plataforma E também me esquece De colocar aqui os corais Aqui as gorgónias Nome nada estranho Então Para colocar aqui os pistões Vai ser bem fácil Eu vou até colocar aqui Nestes dois blocos Vamos colocar um aqui E o outro aqui Pronto Agora sim Eu bem estava a achar aqui Um pouco estranho Ter que colocar aqui Um pistão Para colocar o minecart Todos nós cometemos erros Agora Vou colocar aqui o coral Ok Já está E depois vamos voltar A colocar então aqui Bem meus amigos Estamos aqui de volta Numa cópia do mundo Isto aqui vai ser então O segundo teste Eu acho que agora Já vai funcionar Tiramos Não tínhamos aqui As passas essenciais Vamos lá aqui 3 2 1 Vai Hum O que é que falta O que é que falta Bem meus amigos Já tive aqui ver E descobri Três erros Nesta máquina E bem O primeiro deles O primeiro deles Tem que vir aqui para cima Falta aqui Um destes observadores Não Não faça já o cair Volta para cima Ok Tenho que colocar aqui Um observador neste bloco Com a carinha virada para ali Muito bem Depois falta outro observador Depois falta-me outro observador Aqui neste bloco Vamos colocar assim Uma pedra Vamos colocar aqui outra E vamos ter que fazer com que a carinha fique virada para ali Então temos que fazer assim E vamos colocar aqui um observador Muito bem É isso mesmo E por fim Está aqui um bloco a mais Aqui por baixo deste pistão Agora sim Agora sim Esta máquina já é suposto funcionar Estou aqui numa cópia do mundo Vamos fazer aqui um teste 3 3 2 1 E Ok lá vai a máquina Agora sim Vocês estão a ver ali Tentei cair E eu me tentei completamente Mortíferos Eu não posso vir aqui perto Tenho chance de De morrer E bem Vocês estão a ver que a máquina Está a ir muito rapidamente E bem Se tudo correr bem Quando a máquina chegar aqui Esta máquina aqui Vai funcionar E vai fazer com que a máquina vá Um bloco para a direita Neste caso para a direita Se for neste caso Para a esquerda E vocês estão a ver que está a fazer ali Bastante estrago E estou muito ansioso Vem Anda lá 3 3 2 1 E Funciona por favor Muito bem E vocês estão a ver que a máquina Vai voltar para trás Eu acho que é mesmo isso Eu acho que esta máquina Só faz com que Aqui a máquina Volte para trás A outra máquina lá ao fundo É que faz com que a máquina Vá um bloco Para a direita Ou neste caso Para a esquerda E neste caso aqui A máquina Quando chega aqui Faz com que esta máquina Volte para trás E depois estes pistões aqui Movem-se um bloco Para a direita Para quando a máquina voltar outra vez Isto aqui já vai estar Na localização certa E bem Vocês estão a ver que isto está a ser escavado Muito rapidamente Mas bem Eu vou voltar para o mundo original Vou fazer aqui uma timelapse E até já Isto aqui é a mesma terra do Sr. Creeper Vejam só 1 1 está aqui Aqui está 2 Está 3 Está 4 Está 5 Está 6 lá ao fundo Estava outro aqui Estava outro aqui nesta gruta Eles são muitos É agora só vou tirar Então daqui Os baús todos E colocar os itens todos ali Música Duas horas depois Temos aqui o buraco Praticamente feito Praticamente Eu ainda tenho muito que cavar A mão Mesmo bastante Mas aqui a máquina Sem dúvida Que foi uma ajuda Muito boa Porque eu não fiz nada Simplesmente fiquei a fecar E soube muito bem Agora Ainda tenho muito que cavar Eu para já vou começar A limar Entre aspas Estas gerastas Aqui nestas paredes E se calhar esta parte Detrás do castelo Fica para outro dia Eu ainda não sei bem O tempo que isto vai demorar Porque isto aqui Ainda vai demorar um pouco Então basicamente O que eu vou fazer Vou começar a quebrar Então estas paredes E prosseguir aqui Este detalhe Destas muralhas Até cá abaixo Também Entretanto também Já comecei a tapar Aqui alguns buracos Para que fique aqui O nível mais lisinho Isto aqui ficou Na camada 44 Eu tinha pensado Na 45 Mas depois Na 45 Vai ficar outra coisa E eu já vos posso explicar Eu agora vou continuar Então com este projeto Vou começar a partir Aqui algumas paredes Depois vou contar-vos Todos os planos Que eu tenho Para este projeto Porque eu tenho Andado à diabos tanto E eu então Vou contar-vos Tudo o que eu quero fazer Aqui neste terreno E vocês vão gostar Pelo menos eu Eu acho que sim Até já E vocês vão gostar E bem passado Aqui umas horinhas Tem aqui o trabalho feito Vejam só Ainda não está acabado Vocês estão a ver Que aqui As paredes estão muito direitinhas Eventualmente vou fazer Um pouco de pormenor Como fiz ali na parte de cima Onde os blocos vão estar Meio aleatórios Para que isto se realmente Pareça aqui Um precipício Criado pela natureza Para que fique aqui Um aspecto natural Vocês também conseguem ver Que eu não fiz então Esta parte aqui Eu vou deixar para outro episódio Porque isto aqui Realmente está muito trabalho Estar aqui a alisar tudo Por aqui estas paredes Eu não quis fazer os pormenores Porque isso ainda vai demorar Mais tempo E vejam só Aqui temos aqui Uma ervinha mágica Que vai ficar aqui Para sempre Porque eu não vou tirá-la E bem meus amigos Está na altura então De eu explicar-vos Qual é que é o plano Para esta área Eu já vi muitos comentários Vossos E bastante já adivinhar O que eu realmente Vou fazer aqui Então Eu vou passar para O meu antigo mundo Porque eu quero explicar-vos Então qual é que é o conceito E bem meus amigos Estou aqui no meu antigo mundo E cara Isto aqui dá uma nostalgia Enorme 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 E bem Já que eu estou aqui Eu só quero ir ver a linha Farm de Slimes Colossal Vocês viram que eu estive Estou lá no Lá no mapa do Forever E ele disse Que fez uma farm de Slimes Colossal Mas vejam só Quem que é o Vejam só Que é o maluco Eu é que sou maluco Esta farm de Slimes É que é colossal Não é do Forever Como é que te atreves A dizer que é que é Que é colossal E eu morrendo aqui E vejam só Ali tantos Slimes Meu Realmente isto está a mudar Aqui uma nostalgia Tremenda 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 Isto não renderiza tudo Se tem que por aqui Mais chunks É o supostamente Se tem aqui Tem aqui as 16 Portanto é Não sei porque é que eu me estou a queixar Ok Já está É tantos blocos É o cara Estou a mostrar-vos Quando é que é a ideia Que é o cara Então Para o nosso Perímetro Lá do Sr. Creeper Bem São os mais antigos É que se recordam Que aqui o túnel amarelo Vinha para a entrada Do Dante E é isto aqui mesmo Que eu quero fazer lá Vocês estão a ver Que eu tenho então aqui O Kraken Isto aqui se foi Dos meus projetos favoritos Neste papa Foi dos meus projetos favoritos E o Kraken ainda está ali a andar Onde é que ele está? Ele acabou de falar Ele disse qualquer coisa Onde é que ele está? Ah lá vê ele Lá vê o Kraken a andar Agora encravou um bocadinho Está um pouco ligado aqui O mapa Para ser sincero Mas bem Isto aqui é mesmo O que eu quero fazer Lá no mapa Basicamente É como se o fortalejo Do Sr. Creeper Estivesse aqui E eu quero fazer O rio de lava Assim bem grande Cá no fundo Juntamente com o Kraken Certamente Que tem que ser um Kraken Um pouco maior Porque este Kraken Porque este Kraken aqui É do tamanho ideal Para esta área Mas para cada área Vai ter que ser um Kraken Bem maior Depois no meio da lava Quero também colocar aqui Umas Talagmites Bem como está aqui E vou colocar mais Umas surpresas Que eventualmente Eu vou mostrar-vos lá Depois para irmos Para a fortaleza Nós vamos ter que Atravessar uma ponte E eu vou fazer Uma ponte similar A esta aqui Vai ser uma ponte Assim deste género Eu acho que vai ficar Muito bonito Obviamente não vai ter aqui As trepadeiras a cair Porque lá está em perto Não está aqui numa gruta Mas é essa a ideia Que eu tenho Eu há muitos anos Desde que eu fiz este projeto Aqui neste mapa Que eu pensei Em fazer algo deste género Mas em escala gigante E realmente vai ser agora E eu estou muito ansioso Vai ficar um projeto Fantástico Vai ficar completamente gigante Agora que vos contei A ideia para este projeto Para esta parte do mapa Vejam só O quão colossal isto é Isto é completamente gigante Vocês podem ver É que o terreno agora Há silenzinho Que tem outro aspecto E quando eu então cavar Isto aqui vai ficar Muito melhor E quando isto estiver Tudo acabado Meu Deus Nem quero imaginar E bem meus amigos O que vocês estão a ver agora Foi o que eu já tinha gravado Antes De eu sequer ter jogado Com o Forever E isto agora é o presente Eu entretanto já estive A fazer aqui umas coisinhas Como vocês estão a ver Fiz aqui mais duas máquinas voadoras Mas isto aqui vai ficar Só para o próximo episódio Eu decidi que Eu não quero estar a cavar isto aqui À mão Porque não fazer máquinas É bem mais fácil Então vamos deixar isso Mas para outro episódio E vamos fazer aqui Mais explosões No próximo episódio E vocês vão ver Tudo o que eu fiz Para fazer o especial 100 mil inscritos Foi um grande trabalheira Muitas horas E então só vos estou aqui Para agradecer outra vez E para vos convidar Para a quarta-feira A parceira Porque vai ser muito épico Fui buscar algumas imagens antigas E realmente eu gostei bastante De como ficou o episódio Eu realmente gostei muito De como ficou o vídeo Mas sem mais demoras Eu espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Muito obrigado Pelos 100 mil inscritos E a gente vê-se na próxima Tchau 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 Tchau